Bom dia, alunos do segundo ano do Colégio Militar de Brasília. Aqui é a professora Fabiana e na videoaula de hoje eu pretendo resolver junto com vocês a segunda lista de exercícios sobre pilhas. É uma lista que já está com as respostas, porém eu pretendo explicar o motivo pelo qual aquelas respostas corretas foram assinaladas, tudo bem? Primeiro exercício fala o seguinte, o trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial DDP nela desenvolvida quando se une uma meia pilha, onde a reação eletrolítica de redução ocorre espontaneamente, no cátodo, com outra meia pilha, onde a reação eletrolítica de oxidação ocorre espontaneamente, no ânodo. Com base nas semirreações eletrolíticas acima colocadas no sentido da oxidação e seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de diferença de potencial quando combinados para formar uma pilha. bom pessoal, então a gente pode ver na tabela pelos valores, o primeiro valor, o valor da prata, é o menor valor de todos, enquanto o último valor, que é o valor do zinco, é o maior valor de todos, né, que estão aí expostos. Bom, então, de acordo com a tabela, a gente vai ter a maior diferença, né, quando a gente tiver esses valores extremos, tá, então a gente pode concluir que vai ser uma pilha formada por prata e zinco, sendo que no zinco vai ocorrer a oxidação, então ele vai fazer o papel do ânodo, né, e enquanto que na prata ocorrerá redução, então a prata será o cátodo. Aí, por esse motivo, a alternativa B é a alternativa correta. No exercício 2, diz o seguinte, considera o esquema baixo que representa uma pilha constituída de metal cobre em solução aquosa de sulfato de cobre e metal cádmio em solução de sulfato de cádmio. Nessa ilustração, vocês podem ver pelas setinhas o sentido dos elétrons, né, os elétrons partindo da plaquinha de cádmio, que é o ânodo, né, indo em direção ao cátodo, que seria o quê? A plaquinha de cobre. Uma tabela fornece a informação de que os potenciais padrões de redução do cobre mais 2 e do cádmio mais 2 são, respectivamente, 0,34 volts e menos 0,40 volts, e que a prata é um elemento mais nobre que o cobre, assinale a opção que mostra a ordem crescente de facilidade de oxidação dos três metais citados e a diferença de potencial DDP da pilha indicada na figura. Bom, pessoal, então vocês podem ver aí que do lado esquerdo, nessa plaquinha, nessa lâmina, né, é a lâmina que perde elétrons, então, é a lâmina que vai sofrer oxidação. Então, vai passar de cádmio metálico para o cádmio 2+, tá? Enquanto aqui no lado direito da ilustração, a gente vai ter a solução que vai receber esses elétrons, né, então, vai ocorrer a redução, tá certo? E o cobre da solução, o íon cobre, então, recebendo os dois elétrons vai virar o cobre metálico, tá certo? Bom, então, a partir apenas dessa análise, a gente já consegue parte da resposta. Então, a resposta vai iniciar com o cádmio maior que cobre. Porém, a gente tem que incluir também a prata nessa resposta, né? Só que lá no enunciado, ele fala que a prata é o elemento mais nobre que o cobre. Significa o quê? Que ela possui menor tendência a sofrer oxidação. Então, ela vem nessa sequência logo a seguir. Vai ser cádmio maior que cobre maior que prata. Bom, nós temos essa opção tanto na alternativa B quanto na alternativa D. Então, para a gente conseguir definir qual das duas alternativas a gente vai ter que assinar o A, a gente precisa fazer o cálculo da diferença de potencial. Então, é essa conta que eu coloquei em azul aí do lado, onde eu escrevi resolução, tá? Então, a diferença de potencial vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, né? Conforme a gente já tem conhecimento dessa fórmula, dessa forma, dessa maneira de calcular. O potencial de redução maior vai ser o 0,34, que foi fornecido e denunciado do exercício, menos 0,40. Então, a gente vai ter como resultado dessa conta 0,74 volts positivo, o que leva a gente à resposta B. O exercício 3 pede para que a gente considere a célula eletroquímica abaixo e os potenciais das semirreações. Foram dados aí nessa figura. Sobre o funcionamento da pilha e fazendo uso dos potenciais dados, é incorreto afirmar que... Bom, então vamos lá. A primeira opção. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de níquel para o de cobre. Está correto, né? Porque o cobre tem maior potencial de redução, Então, ele recebe os elétrons. Então, a alternativa está correta. Letra B. A ponte salina é fonte de íons para as meia-pilhas. Está correto também. Então, para haver o equilíbrio, né? A gente precisa ter a ponte salina para que a gente tenha a continuidade do funcionamento da pilha. Letra C. No ânodo ocorre a semirreação. O níquel metálico formando o níquel 2+, mais 2 elétrons. Então, está correto. A oxidação realmente ocorre no ânodo, né? Assim como a letra D, que fala que no cátodo ocorre a semirreação. Do cobre 2+, com 2 elétrons, formando o cobre metálico. Está correto também, já que a redução realmente ocorre no cátodo. Então, a única opção incorreta vai ser a alternativa E. A reação espontânea que ocorre na pilha é cobre metálico mais níquel cátion, né? 2+, dando o cobre cátion mais níquel metálico. Na verdade, a reação espontânea é a inversa dessa, né? Inversa dessa reação que está no item E. Então, item E é que é a alternativa incorreta e, portanto, a resposta do exercício 3. 4. Uma pilha de Daniel opera em condições padrões com soluções aquosas de sulfato de zinco e sulfato de cobre com diferença de potencial nos terminais de ΔE inicial. Cristais de sulfato de cobre são adicionados na respectiva solução, alterando o potencial para ΔE na mesma temperatura. Pode-se afirmar que esse novo potencial, né, esse ΔE, então, esse que passou por essa alteração, permaneceu constante, aumentou, diminuiu, ficou zero ou não pode ser calculado? Bom, pessoal, então eu coloquei aí na resolução as semirreações, a do ânodo e a do cátodo, né? Então, a gente percebe que o zinco metálico, né, a plaquinha de zinco que forma, né, que compõe a pilha, ela vai dar origem ao zinco mais 2, mais 2 elétrons, tendo aí um valor de potencial de redução de menos 0,76, tá? Esse valor é tabelado, a gente procura, né, e para colocar na resolução, tá? Não foi dado aí, não é uma informação que foi fornecida, porém, como se trata de um exercício de vestibular, muito provavelmente havia essas informações avaliações numa tabela, algo fornecido, tá? Então, esse valor é um valor que, no caso das nossas avaliações, ele será fornecido, tá bom? Da mesma maneira, se a gente raciocinar em relação ao cátodo, o cobre, cátodo é um cobre, né, 2+, mais 2 elétrons, vai formar o cobre metálico, e o valor de potencial de redução do cobre vai ser mais 0,34 volt. Então, quando a gente calcula a diferença de potencial, maior valor menos o menor valor, a gente vai chegar em 1,1 volt, né, 1,10 volt. Bom, como o cobre que se reduz, quanto maior for a sua concentração, maior será essa diferença de potencial da pilha, tá? Então, no caso, a gente vai ter como resposta, por esse motivo, a letra B, tá? Então, esse novo potencial, com esse aumento da concentração de íons cobre na solução, né, já que houve a adição dos cristais, o sulfato de cobre nessa solução, então, faz com que esse novo potencial ΔE seja maior do que aquele ΔE inicial, tá bom? Por isso, letra B, resposta da 4. Exercício 5. Os principais fenômenos estudados pela eletroquímica são a produção de corrente elétrica através de uma reação química, pilha, e a ocorrência de uma reação química pela passagem de corrente elétrica, eletrólise. Com relação a esses fenômenos, analise as proposições abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, as pilhas comuns são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma reação de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica através de um condutor. Certinho, né, gente? Tá correta a proposição? Reações de oxirredução realmente geram corrente, tá certo? Proposição 2. Em uma pilha, a energia elétrica é convertida em energia química. É o contrário, né, gente? Energia química é convertida em energia elétrica. Então, a segunda aí tá errada. Terceiro, o fenômeno da eletrólise é basicamente contrário ao da pilha, pois enquanto na pilha o processo químico é espontâneo, delta E é maior que zero, o da eletrólise é não espontâneo, delta E é menor que zero, tá? Então, tá correto também, né? A gente pode dizer que na eletrólise não é espontâneo, é um processo forçado. Então, somente a alternativa 1 e a alternativa 3 é que são verdadeiras, que vai nos fornecer como resposta da 5 a letra C. Dessa forma, a gente termina a primeira parte dessa lista e vamos iniciar agora a segunda parte dessa mesma lista. Exercício 1, PUC. Na pilha eletroquímica sempre ocorre... Bom, então a gente tem que analisar e ver qual que é a verdadeira, né? Qual que é o item verdadeiro? Letra A. A oxidação no cátodo? Não, né, gente? No cátodo ocorre a redução, né? Oxidação é no ânodo, então não pode ser letra A. Letra B. Movimento de elétrons no interior da solução eletrolítica? Não, né, gente? Os elétrons, eles se movimentam no fio, né? Que liga as placas, os eletrodos. Então, não é movimento dos elétrons no interior da solução. Então, não é letra B. Letra C. Reação com diminuição de calor? Não também, né? Não tem a ver com aumento ou redução de calor. É a reação de oxirredução que a gente, né, vê envolvida nas pilas. Letra D. Passagem de elétrons no circuito externo do ânodo para o cátodo? Isso mesmo, né, gente? Tá correta essa proposição. E, para terminar, letra E, reação de neutralização? Não, né, não tem nada a ver. A reação, como a gente já falou, é a reação de oxirredução. Por isso que o exercício 1, a resposta correta é letra D. Exercício 2, MAC. Em uma pilha com eletrodos de zinco e de cobre com um circuito fechado, ocorre... Exatamente o que está dito aí na letra A, né, gente? A gente vai ter o potencial do eletrodo de zinco diminuindo e o de cobre aumentando, tá? Então, a gente, analisando as demais alternativas, a gente vê que não estão corretas. Apenas a letra A, já de cara, a gente consegue responder. Tudo bem? Número 3, USP. Considere as seguintes semirreações e os respectivos potenciais normais de redução. Aí tem, né, a reação do níquel e do ouro e os valores. O potencial da pilha formada pela junção dessas duas semirreações será... Bom, então, é só a gente fazer aquela consideração que a gente já vem fazendo na resolução de outros exercícios, né? Eu coloquei aí em azul. Vai ser o potencial de maior valor menos o potencial de menor valor. Então, como foram dados, é só a gente fazer 1,50 menos... Menos 0,25 vai dar 1,75 volts positivos. Então, bem facinho. Essa daí, letra C. 4, Santa Casa. Dentre as espécies químicas representadas abaixo, através de semirreações, né, que foram fornecidas aí na tabelinha, juntamente com os valores de potencial que também foram fornecidos, qual, nas condições padrão, é a mais oxidante? Bom, aí o maior valor aí, 1,4, né, é do Cl2, tá? Então, a mais oxidante vai ser letra E, Cl2. 5, Fulvestre. Considere os potenciais padrões de redução. Bom, então, a gente vai ter a reação do sério mais 4, dando o sério mais 3, né, e o estanho mais 4, mais 2 elétrons, dando o estanho mais 2. Então, para resolver esse exercício, vocês podem ver ali na resolução, eu mantive a reação do sério exatamente como foi dada, porém, multipliquei por 2. Então, onde a gente via ali no enunciado do exercício apenas 1 elétron antes da setinha, vocês estão vendo na resolução 2 elétrons, né, mas também temos 2 cátions sério mais 4 e também 2 cátions sério mais 3, tá? Por quê? Porque a reação toda foi multiplicada por 2, tá? No intuito da gente cancelar os elétrons, tá? Para a gente ter a reação global, tá? Porque ele pergunta qual das reações deve ocorrer espontaneamente, tá? Então, a gente tem aí como opções de resposta apenas a equação global, tá? Que vai envolver as duas semirreações. Então, a gente tem que fazer a soma dessas duas semirreações. E aí, para que a gente possa fazer essa soma corretamente, a segunda reação, a reação do estanho, ela vai ocorrer de forma inversa ao que está demonstrado no enunciado do exercício, tá? Então, a gente vai colocar o estanho mais 2, dando o estanho mais 4, tá? Ao contrário do que está ali no enunciado do exercício. Como na reação do estanho a gente já tem 2 elétrons, por isso que foi necessário na reação do sério multiplicar por 2, tá? Aí, vocês estão vendo que eu cortei, né, os 2 elétrons, tanto na primeira reação quanto na segunda reação. Eu posso fazer isso porque em uma reação os elétrons estão antes da setinha e na segunda reação os elétrons estão depois da setinha, tá? E aí, como soma dessas duas semirreações, a gente vai ter a reação que se encontra na alternativa B, tá legal? Essa vai ser, então, a resposta do exercício 5. 6. Na reação espontânea do exercício anterior, o oxidante e o redutor são, respectivamente... Bom, aí é só a gente fazer a análise, né, pessoal? Quem vai reduzir é o sério, ele é o agente oxidante, né? E quem vai oxidar é o estanho e ele que vai ser, então, o agente redutor. Portanto, a alternativa A, tá bom? Vai ser a resposta das 6. Exercício 7. PUC. Conhecendo-se as seguintes equações de meia célula e os respectivos potenciais padrão do eletrodo, temos aí as reações, né, as semirreações dadas e os valores, podemos concluir que a pilha eletroquímica que funciona segundo a reação, que também foi fornecida e denunciado, apresentará nas condições padrões a seguinte diferença de potencial. Então, foi tudo dado já nesse exercício, né, pessoal? É só fazer mesmo a continha do maior valor de potencial de redução menos o menor valor de potencial de redução. Então, no caso, vai ser 0,80 menos 0,14, que vai dar 0,94 volts. Alternativa C. Exercício 8. Uma célula eletroquímica é constituída pelas semicelas, cromo metálico, cromo mais 3 e prata metálica, prata mais 1, cujos valores potenciais são 0,75 volts, né, para cromo metálico a cromo mais 3 e menos 0,80 volts de prata metálica a prata mais 1. Quando a célula está em funcionamento, é falsa a afirmação de quê? Bom, no caso, gente, nós vamos ter que o cromo vai reduzir, né, então, ele vai fazer o papel do cátodo aí nessa pilha e a prata vai oxidar, né, fazendo o papel do ânodo, portanto, tá? Bom, então, quando a gente vai testando aí todas as alternativas, a gente pode, inclusive, fazer a diferença de potencial, né, para testar esse 1,55 aí da alternativa B e a gente percebe que está correto o valor, 0,75, que é o maior valor, menos 0,80, que é o menor valor, vai dar realmente 1,55 volts. Então, letra B é verdadeira, enfim. Bom, então, a gente vê que a resposta falsa, a alternativa falsa, é a letra E. Os elétrons passam através do voltímetro, da prata para o cromo. O voltímetro só mede, né, pessoal? Então, os elétrons vão passar mesmo através do fio, né, que liga a plaquinha de cromo com a plaquinha de prata, tá? Então, a letra E é a alternativa falsa, é a resposta do exercício 8, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido as resoluções, tá? Queria agradecer e desejar bons estudos para vocês, tá? E até a próxima, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, tchau!